Olá, direto aqui da Penélope Tricô no Beco da Barão A gente vai mostrar, é claro, o super lançamento da Penélope Que tá lindo, gente, tá de morrer Olha, eu vou dizer pra vocês As peças são todas irresistíveis E super, super bem feitas Não, olhem o que é isso aqui Olhem o que é Esse é um blusão, tá? Mas ele não é uma lã É tipo um melanca com essa pele aqui Essa gola autona Olhem que lindo, se não é maravilhoso Daí, assim, ó Nesse estilo Tem aquele pretinho básico Que a gente ama de paixão Isso aqui tu joga com casaquete Com um casaco mais longo Tipo esses aqui, ó Que eu achei bárbaros Olhem que lindo isso aqui Se não é maravilhoso Lindo, né? E Aqui, ó Na linha dos vestidos Peças como essas aqui Mais justas Mas assim, é tipo uma bandagem Então Ele funciona quase como uma cílula A gente fica assim Com tudo num lugar E olhem isso aqui, gente Eu vou ter que mostrar pra vocês Que são essas peças aqui Bárbaras Olha a graça disso aqui Que é uma peça mais fininha Mas que a gente já pode sair usando direto Uma outra peça que eu amei Foi este casaquete Aqui Que eu achei ele um charme Super, super usável Ele já tem aquela pegadinha Meio da Chanel Então É uma peça atemporal O que dizer desse animal print? Tá maravilhoso, não é? E vocês não tem noção Que é a lã dele Ele fica lindo Também pra usar Com essas saias frissadas Porque ele é bem acinturadinho E ele esquenta na medida certa Uma outra paixão, ó São os preto e branco E esse aqui tá um luxo, não é? Agora Esse bode aqui Tá pra gente morrer De tão lindo Degotado Ele deixa também Tudo num lugarzinho certo E essas listras aqui Favorecem um monte E aqui nós temos Muitos casacos Muitos casacos Olha esse longo Se não é o casaco Perfeito Pra gente colocar Uma regatinha Assim como eu tô Uma calça jeans, ó Fechou bem com essa minha roupa E ele fica maravilhoso E ele já faz todo o estilo, não é? E aqui Tem muitos Mas muitos Casacos Pra mulheres Que gostam de vários estilos Casacos com capuz Uma outra peça Que eu gostei muito Esse poncho aqui Que eu achei ele Bárbaro Achei ele maravilhoso Isso aqui pra passar Um final de semana Na serra Não pode ser melhor, não é? E pra finalizar O que eu tenho Pra mostrar pra vocês hoje Olhem aqui Se não é um festival De cores Maravilhosas Isso aqui valoriza Qualquer Mas qualquer Produção A Penelope Tricô Já está com todo o lançamento Na loja São botas São acessórios São as roupas E a gente quer você Aqui Gente, a gente sabe O quanto é difícil Encontrar um tricô Super bem cortado Que vista super bem E a Penelope É super exigente Com isso E tem peças maravilhosas Nós esperamos vocês Aqui No Beco da Barão Na Barão do Santo Ângelo Quase esquina Com a Hilário Ribeiro Bem em frente A escadinha do Pedro Toigo E aí